O foco é total no Paranaense. Assim, o Pato Futsal está encarando o jogo contra o Cade de Guarapuava. A partida da semifinal está marcada para as 20 horas desta sexta-feira no ginásio Joaquim Prestes. Apesar das duas semifinais pela frente, o Pato não vai poupar ninguém. Eu particularmente quero vencer todos os jogos, todos os campeonatos, então o foco agora é total no Paranaense, na equipe do Guarapuava, jogar sexta-feira e depois no dia 19 e poder classificar para a final do Paranaense. O time fez o último treino em Pato Branco e embarcou para Guarapuava ainda na quinta-feira. Antes, os ajustes finais, para encarar um adversário que surpreendeu até agora na competição e chegou na semifinal. É uma equipe jovem, muito qualificada, muito rápida, tem algumas características que vai ser difícil a gente marcar, mas a gente está tentando trabalhar esse pouco tempo que resta para minimizar o ponto forte deles e chegar bem nessa primeira partida. A única dúvida no Pato é o fixo Joy, que foi poupado nos últimos trabalhos. Mas o elenco está focado na decisão. Nesta fase serão dois jogos. O primeiro fora e o jogo da volta na semana que vem em Pato Branco. Quem espera voltar a balançar as redes é o Ala Dudu. Após uma sequência com muitos gols, tem passado em branco nas últimas rodadas. O camisa 14 quer mudar a escrita agora na reta final. É fase, né? Acho que sempre é fase, mas... Continuo trabalhando do jeito que foi. Então, acho que os gols daqui a pouco começam a sair, na hora boa ali. Quem sabe eu possa voltar a marcar. E é, se sair agora é melhor ainda, né? Sim, se sair agora é melhor ainda. Sim, se sair agora é melhor ainda.